O canal da marzão desce, aí marzão desce eu faço a volta, buscar o governo, pode voltar aqui né Aí um pato e seguir, descendo, represento a oficina do cavalo, o campo, o cinto, o São Paulo que vai pra cá Vem, marzão e volta, vem, o cavalo, vai mandar a mão direita, eu vou decidir brincar Rolta vem com o carro, vem, né Rolta vem com o carro, vem, né Rolta vem, marzão e volta, vai ver, se apresenta, marzão, dezão, trouxerou, foi capaz, trabalha, vai vir, o né Rolta vem, o homem, né Aí um pato e seguir, descendo, eu faço a volta, o pincino, aí o cavalo representa, como o cinto, o professor, pode voltar, vem, o homem, né Mardô descendo, acredita Mardô e vai para a faixa, jogando o poder de me descer que ele cai. Aproveita a volta mais aí, vamos inédito. Alô, Gostar, por vir para a volta, Roberto Paiva, de um palácio, a volta, o Ribro, não prepara o Renato Filho, Renato, prepara o Daniel Marques. Alô, João Ricardo, já prepara para a Vingando, os outros trabalham, vai Mardô descendo. Aí é Mardô, já passa a volta, vai preparar, já o piscina do Carvalho, representa com o Cidson Félix. Aí é 4, 6 e 5, 0, 20 minutos, pode voltar, minutos. Mardô, não desce, vai para a faixa, acredita o Boi Parú. Mardô, não desce, vai para a faixa, acredita o Boi Parú. Mardô, não desce, vai para a faixa, acredita o Boi Parú. Mardô, não desce, vai para a faixa, acredita o Boi Parú. Mardô, não desce, vai para a faixa, acredita o Boi Parú. Amém. A CIDADE NO BRASIL